Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Se pudesse eu te levaria, até onde você quer chegar? O brilho das estrelas, o primeiro lugar Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer O mundo é perigoso, e cheio de armadilhas, de mistério e poço Verdades e mentiras, viver é quase um jogo, um mergulho no infinito Se souber brincar com o fogo, não há nada mais bonito Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Se pudesse escolher, entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer Se beneficiar, tem que ir até o final, se quiser dar